A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso Os pais sem voz, pais sem voz, não é paz, é medo Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela que diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela que diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso Os pais sem voz, pais sem voz, não é paz, é medo Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela que diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela que diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz As grades do condomínio são pra trazer proteção Mas também trazem a dúvida, se é você que tá nessa prisão Me abraça e me dê um beijo, faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel, nesse vídeo coagido É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir admitindo Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela que diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela que diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz As grades do condomínio são pra trazer proteção Mas também trazem a dúvida, se é você que tá nessa prisão Me abraça e me dê um beijo, faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel, nesse vídeo coagido É pela paz que eu não quero seguir admitindo Procurando novas drogas de aluguel, nesse vídeo coagido É pela paz que eu não quero seguir admitindo Me abraça e me dê um beijo, faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel, nesse vídeo coagido É pela paz que eu não quero seguir admitindo Procurando novas drogas de aluguel, nesse vídeo coagido É pela paz que eu não quero seguir admitindo É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir admitindo É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir a te mentir É pela paz que eu não quero seguir É pela paz Uh, 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 uh Nem caneta, nem papel, uma ideia fugia Era o rodo cotidiano Era o rodo cotidiano Espaço é curto, quase um corral Na mochila amassada, uma quentinha abafada Meu troco é pouco, é quase nada Meu troco é pouco, é quase nada My brother My brother My brother My brother Não se anda por onde gosta Mas por aqui não tem jeito, todo mundo se encosta Ela some, ela não ralente Gente, ela é linda, mas não tem nome É comum e é normal Sou mais uma Brasil da central, da minhoca de metal Que corta as ruas da minhoca de metal É como um concorde apressado, cheio de força Que voa, voa mais pesado que o ar E o avião O avião O avião O avião Tu trabalha My brother My brother My brother My brother My brother My brother Espaço é curto, quase um corral Na mochila amassada, uma vidinha amafada Meu troco é pouco, é quase nada Meu troco é pouco, é quase nada Não se anda por onde gosta Mas por aqui não tem jeito, todo mundo se encorda Ela some, ela no ralo Diz gente, ela é linda mas não tem nome É comum e é normal, sou mais um no Brasil da central Da minhoca de metal, que torta as ruas Da minhoca de metal, que torta as ruas Como um concorde apressado, cheio de força Voa, voa, mas pesado que o ar e o avião O avião, o avião do trabalhador Vai, brother O trabalhador Vai, brother Oh, 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 oh Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto